Olá, eu sou Milena Mendes, sou engenheira agrônoma e faço parte da equipe de ATÉ do Projeto Bahia Produtiva como coordenadora de campo por meio do CEDASB e estamos aqui hoje para mais um bate-papo. No nosso bate-papo de hoje tem o nosso convidado Tiago Silveira, que é o atual presidente da Associação Rede Povos da Mata e é uma das grandes referências nos sistemas participativos de garantia para a certificação de produtos orgânicos, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Agradeço, Tiago, por ter aceitado o nosso convite. É uma imensa alegria ter você aqui com a gente para partilhar um pouco sobre mais essa ferramenta que pode auxiliar os agricultores, já vem auxiliando muitos agricultores e seja bem-vindo, eu gostaria que você nos dissesse quem é Tiago antes da gente iniciar esse bate-papo. Ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer a você, Milena, pelo convite, em nome também da instituição do CEDASB, que nós já tivemos alguns encontros. Então, me apresentando bem rapidamente, eu sou o Tiago. Desde 2014, a gente vem trabalhando com a construção e mobilização dos agricultores, das famílias dos agricultores aqui na região, inicialmente no território litoral sul, onde foi a base do trabalho inicial da rede de agroecologia Povos da Mata. E hoje, completando quase cinco anos de formalização da associação, nós já estamos trabalhando atualmente hoje em nove territórios do estado da Bahia, inclusive nos territórios que os CEDASB atuam. Então, é uma imensa alegria e estamos aqui para partilhar um pouquinho da nossa experiência, trazer algumas informações bem interessantes para os agricultores e dizer que a rede de agroecologia Povos da Mata está aberta a tirar dúvidas, a esses bate-papos, que a ideia nossa é disseminar esse conceito da certificação participativa o máximo possível. Então, gratidão e estamos juntos. A gente que agradece e já estou vendo que aqui vai ser um meio mesmo de você estar trazendo essas informações para os agricultores e agricultoras que estão aí nos assistindo. E para começar, Tiago, a gente sabe que existem algumas formas desses agricultores conseguirem certificar os seus produtos hoje no Brasil através da legislação do Mapa, do Ministério da Agricultura. E aí, já para você trazer esse elemento para a gente, do nosso tema, eu queria que você já iniciasse falando para a gente quais são as formas hoje no Brasil de conseguir certificar os produtos orgânicos, trazer quais são essas formas. Certo. Então, Milena e todos os agricultores e agricultoras que estamos assistindo hoje, hoje, toda a parte de certificação de alimentos orgânicos, eles estão vinculados ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento, através de uma secretaria chamada SDA, Secretaria de Defensoria Agrícola. É uma das secretarias mais fortes dentro do Ministério, porém, é a secretaria que está ligada diretamente ao agronegócio. Então, atualmente, nessa nova gestão política do Brasil, a nossa antiga coordenação, que se chamava COAGRI, Coordenação de Agroecologia, ela foi extinta, que era uma coordenação específica para trabalhar o tema de agroecologia e orgânicos. Então, hoje, não existe mais essa coordenação, nós estamos inseridos dentro dessa secretaria chamada SDA. E a legislação atual do Brasil, ela entrou em vigor em 2003, através da Lei 10.831, e ela começou a ser atrabalhada, os sistemas de controle, controle social ou de auditoria, aproximadamente por volta de 2008 e 2009. Que hoje, nós somos reconhecidos, tanto a auditoria quanto o sistema participativo de garantia, como organismos de avaliação da conformidade. Então, os organismos de avaliação da conformidade são, entre aspas, as certificadoras que são credenciadas no Ministério da Agricultura. Hoje, o mapa, ele reconhece duas formas de certificação e uma outra forma de o agricultor também ter uma declaração, que é um produtor orgânico, que se chama OCS. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro modelo reconhecido pelo Ministério da Agricultura, que são as certificadoras de terceira parte ou as certificadoras por auditoria, que são empresas que ganham dinheiro, que tem um custo elevado para o agricultor, em especial os agricultores familiares. Então, é um modelo que é uma empresa, é um auditor que vem certificar, não tem um trabalho social por trás. Tem um olhar para o agricultor, apenas pelo valor ali que vai ter que estar pagando também. Isso. Na realidade, então, eu vou falar um pouquinho mais na frente da principal diferença que hoje tem, que existe dentro do processo de certificação, que é o outro que eu vou falar agora, que é o modelo que nós trabalhamos, que é através da ferramenta do Sistema Participativo de Garantia, conhecida como SPG, que não é uma empresa. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 27 OPACs, que são os organismos de avaliação da conformidade de produção orgânica, que trabalham nessa ferramenta, nessa metodologia de Sistema Participativo de Garantia, e nós, Rede Póvo da Mata, somos uma das que fazem esse modelo de certificação. Atualmente, nós somos o único organismo credenciado no Ministério da Agricultura no Estado da Bahia. Nós tínhamos uma outra OPAC que, nesse momento, ela foi descredenciada do Ministério da Agricultura, então, ela não está podendo mais atuar nesse momento por algumas falhas, enfim. Então, a gente trabalha de forma diferente. A principal diferença que hoje existe dentro do Sistema Participativo de Garantia para a terceira parte é que os sistemas participativos de garantia, eles não têm reconhecimento, eles não têm equivalência em mercados exteriores. Então, por exemplo, a partir do momento que nós certificamos pelo SPG no Brasil, nós não conseguimos vender esse produto na Europa, na China, nos Estados Unidos, como alimentos orgânicos. eles podem sair do Brasil como alimentos orgânicos, mas lá não há uma recertificação entre governos, que, ao contrário da certificação participativa, existe. Então, uma empresa do Brasil contrata uma empresa de fora, que eles fazem uma equivalência, principalmente dentro das certificações de ISO. então, aí quando você recertifica fora do país, entra as certificações da qualidade de ISO, que é uma das certificações reconhecidas a nível mundial. Então, eu vejo que essa é a principal diferença, que aí já é um pouco mais ligada à parte de comercialização. E o outro também, o outro ponto que eu vejo que é um pouco mais desafiador para o agricultor certificar a terceira parte é a questão econômica, como eu já havia citado. Hoje, eu acredito que uma certificação para a auditoria deve estar custando em torno de uns 5 mil reais por ano, entre o que o agricultor paga para a certificadora certificar e ele também tem um custo de toda a parte de auditoria. Então, o agricultor paga a logística do auditor, alimentação, passagem, hospedagem, então, isso também o agricultor que tem que bancar. É algo individualizado, do agricultor com esse sistema de auditoria, enquanto na UPAQ é algo que tudo é coletivo, ele é dividido, é participativo. Não, então, Milena, na realidade, existem formas de você certificar via, por exemplo, uma associação que é uma certificação coletiva através de uma auditoria, não tem problema, você pode ter uma associação com vários associados, esse valor vai reduzir um pouco, você entendeu? Porém, o controle social é esse, vem um auditor de fora que não troca experiência, ele vem, ele vai te dar um aldo, ele vai te recomendar o que você precisa fazer, vai virar as costas e vai embora. Já que no sistema participativo o funcionamento é um pouco diferente, que eu vou falar um pouquinho mais na frente como é que nós trabalhamos. E o outro modelo que é reconhecido pelo Ministério da Agricultura são as OCS, que são os organismos de controle social, porém, tem algumas limitações. Na realidade, o agricultor não é certificado, ele tem uma declaração que ele é um produtor orgânico, então, ele não recebe um certificado, ele recebe uma declaração do organismo, da associação, ou não precisa ser uma instituição formalizada para você ter um OCS e ele tem algumas limitações na parte de comercialização também. Essa OCS, ele só dá direito o agricultor ser reconhecido como produtor orgânico através de vendas diretas, ou seja, consumir o produtor, feiras, delíveres ou as políticas institucionais, a exemplo do PA e PNAE. Se tiver PA ou PNAE orgânico no seu município, eles poderiam estar acessando também com uma margem de 30% ou talvez um pouquinho mais, dependendo do município. Então, é uma outra forma que o agricultor poderia se organizar para ser reconhecido como produtor orgânico. Então, são essas as únicas formas que o Ministério da Agricultura reconhece e credencia esses organismos de avaliação da conformidade. joia, né? Que são as SPGs que pode ser tanto a OPAQ como as OCS e a outra forma... Não, OCS não é um SPG. É um passo antes de um OSPG. Existe o controle social, porém, as OCS eles não são reconhecidos como uma ferramenta de sistema participativo de garantia. Ah, entendi. Então, assim... E as notificadorias, no caso, né? As notificadorias, no caso, que você trouxe para a gente. Então, assim, pelo que você... nós devemos ter em torno de 11 empresas que certificam no Brasil. Certo. Só assim, pelo que você trouxe aí para a gente, pelos agricultores que a gente trabalha hoje no CEDASB, né? A gente sabe que o melhor meio aí pelo que você trouxe que vai facilitar aos agricultores a terem seus produtos em conformidade, né? Com esses regulamentos que você vai trazer mais à frente seria por meio da OPAQ, né? Sim. E aí, eu já vou pedir para você falar mais um pouquinho. A gente reconhece hoje a Rede Porros, acho que foi o primeiro, né? Você pode me corrigir. Foi o primeiro organista que foi testificado foi o primeiro, é. Participativa. Então, você podia trazer um pouquinho assim, como é que iniciou, né? A história da Rede Porros e também como é que foi constituída essa OPAQ dentro da Rede Porros Povos, né? Porque primeiro existia a Rede Porros, não é isso? Não, não. Na realidade, uma coisa caminha para a outra. Caminhada para a outra. Então, nesse ano que eu falei de 2015, final de 2014 para 2015, nós fizemos essa mobilização a qual eu citei antes com 260 famílias aqui na nossa região, tá? Para nós levar esse conhecimento o que é o sistema participativo de garantia, porque até então nós não conhecíamos essa forma de certificação, nós conhecíamos apenas a forma de certificação para auditoria. Então, nós fizemos aí durante os quatro meses, né? Através de projetos que estavam bancando, nós irmos a campo, a logística e tudo mais, para a gente poder falar o que é o sistema participativo de garantia e poder no futuro criar uma OPAQ, tá? Como que hoje todas as OPAQs elas são formalizadas? Todas as OPAQs no Brasil elas têm um caráter associativismo, tá? Então, nosso estatuto é uma associação. Então, em 2015, abril de 2015, nós formalizamos a nossa associação como um sistema participativo de garantia e a gente teve todo um processo de associativismo, presidente, conselhos, conselho de recurso, conselho fiscal e o Ministério da Agricultura ele exige alguns conselhos que geralmente algumas associações não têm. A exemplo, em algumas OPAQs eles chamam de conselho de ética e no nosso caso nós chamamos de conselho de recurso, tá? Nós temos também um conselho técnico e aí tem o fiscal, tem o conselho deliberativo, né? Que aí é uma coisa mais geral para as outras associações. Então, a partir de abril de 2015, aí nós começamos a trabalhar essa metodologia com a qual nós trabalhamos hoje, Milena, e o pessoal que está nos ouvindo, nós trabalhamos com unidades operacionais que a gente chama que são denominadas núcleos, tá? Então, esses núcleos eles fazem o quê? Eles operam uma gestão compartilhada, tá? Cada núcleo tem um coordenador, uma secretária, uma tesouraria, tá? E a função desse núcleo é basicamente é organizar as reuniões que acontecem bimensais a cada dois meses, eles emitem o certificado das famílias dos agricultores que estão vinculadas a esse núcleo, tá? Eles também têm essa questão de toda a documentação dos agricultores, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e eles também eles aglutinam todos esses agricultores que se organizam através de grupos, tá? Então, na base, o trabalho é feito em grupo, tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos quatro núcleos que já estão operacionalizando esse sistema participativo dentro da rede de agroecologia Povos da Amada. São eles, Núcleo Serra Grande, Núcleo Monte Pascoal, que pega no extremo sul da Bahia, região de Porto Seguro, Teixeiras, Mucuri. Vocês estão envolvidos a região aí do território sudoeste, médio oeste, no Núcleo Serra Grande. Nós temos aqui no Núcleo Sul o Núcleo Pratigi, que é um núcleo muito grande, que vai até praticamente ainda de Itaparica. E nós também começamos a trabalhar em 2017 no Bioma Caatinga. Nós também trabalhamos no Bioma Caatinga, lá na região de Irecê, no território de Irecê e seus adjacentes ali. Então, como é que hoje na prática acontece? Como é que formaliza um grupo que vai estar vinculado ao núcleo? hoje, para ser considerado um grupo dentro da rede Porros da Mata, nós achamos que no mínimo tem que ter três pessoas, três membros envolvidos nesse grupo, sendo eles dois agricultores, duas famílias, mínimo de duas famílias que produzem, e aí a terceira pessoa pode ser um consumidor, pode ser uma instituição, mas que estejam também bem ativos no processo da certificação participativa. Eu vou dar só um passinho atrás que eu esqueci de falar uma coisa importante sobre o núcleo. Todo núcleo hoje que é envolvido na rede de Povos da Mata, existe uma organização, uma instituição, seja ela do terceiro setor do poder público, que é uma instituição que a gente chama de instituição guarda-chuva. Então, essa instituição ela dá um apoio diretamente ao núcleo, seja através de projetos, de ajuda com técnicos, ajuda com os agricultores, porque isso a gente reconhece que às vezes o agricultor ele tem que ter o papel mais focado na questão produtiva e na questão mais operativa dos grupos. Mas a parte dos núcleos no início faz-se necessário uma ajuda de pessoas de fora. É uma prática que acontece praticamente em todas as opacas do Brasil. Então, tem pessoas que são vinculadas institucionalmente nos opacas e que são os parceiros da Associação Rede Povos da Mata. Dúvidas? Só complementando o que você falou, antes da gente saber um pouco mais da Rede Povos, antes de vocês virem aqui em Conquista e fazer aquela capacitação, aquele curso, tanto eu quanto a Elisa que foi coordenadora do grupo que eu participo hoje, a gente foi lá no assentamento Dois Riachões que você falou e criar o núcleo de Pratigi, né? Sim. Então, assim, foi lá que a gente absorveu muitas informações, então, acho que um dos primeiros passos é esse, é conhecer os núcleos próximos, né? Isso. ver como é que funciona para depois a gente pensar, né? De formar os grupos e vincular algum núcleo próximo, que acho que você vai trazer esse elemento mais para frente. Mas só porque eu lembrei aqui que onde eu absorvi muitas informações foi lá no assentamento Dois Riachões que é do Pratinal. O assentamento é uma referência hoje, principalmente na linha do cacau, né? Que é lá na frente. Eles estão trabalhando com cacau, também a parte de comercialização, a gente está... Beneficiamento do cacau agora, eles vão ter uma agroindústria de chocolate, enfim, eles, é um grupo jovem que está bem ativo dentro da rede Povos. Bom, mas como que a gente formaliza esse novo grupo, tá? É isso que você trouxe. Inicialmente, a gente tem que fazer um mapeamento de onde o núcleo mais próximo está localizado, tá? Então, esse grupo que vai ser um novo grupo, ele precisa ser apadrinhado por um outro grupo que já está dentro do processo, tá? Então, esse apadrinhamento é para quê? É para que haja uma corresponsabilidade entre todos, porque é um sistema, o nome já diz, tem que haver participação, seja ela no apadrinhamento, né? o padrinho, ele vai inicialmente acompanhar, vai auxiliar, né? O preenchimento das documentações, então, é uma cadeia que é uma... não vem gente de fora para fazer a certificação, são os próprios... São os próprios agricultores, né? Os agricultores, os consumidores, os técnicos, as instituições que estão envolvidas que fazem esse controle social que a gente chama, tá? Que um dos princípios hoje de todos os SPGs é a questão da confiança e da transparência, tá? Porque se eu fizer uma vista grossa perante um agricultor que está no meu grupo ou de um agricultor que está no outro grupo, né? Que ele... ali está fazendo algum manejo que não está dentro da conformidade e eu não, não denuncio ou eu não escrevo nos documentos necessários que tem que escrever, todo esse processo ele vai ser punido, tá? Então, é como se fosse um efeito dominó. Se não tiver tudo transparente que o agricultor está dentro de um grupo em transição, que ele fez uso de determinados insumos que não são permitidos, não tem problema, ele pode estar dentro do processo, porém ele vai ter um período mínimo de conversão, que o... Essa regularização, né? Dentro de sua unidade produtiva. Isso, que o Ministério da Agricultura exige, ele tem um prazo mínimo para culturas anuais e culturas perenes, tá? Então, a gente não é mais rigoroso do que o Ministério da Agricultura. Então, hoje, só para você ter uma ideia, o agricultor que entra num processo de conversão para agriculturas perenes, vão botar frutas, né? De um pouco mais longo prazo. O Ministério da Agricultura, ele diz que é no mínimo 18 meses para ele passar desse período. Ou seja, se ele aplicou hoje, nesse período de um ano e meio, ele não vai poder aplicar mais nada dentro dessa unidade produtiva, tá? Porque hoje nós não certificamos produto, que também é uma diferença da questão da auditoria. A auditoria, você pode certificar alguns produtos dentro da sua unidade produtiva, desde que toda essa área seja que tenha as barreiras vegetais, que ela seja identificada como uma unidade produtiva orgânica, você tem que ter ferramentas de manejo só dessa área, enfim, tem todo um processo aí de manejo nessas duas áreas. No nosso caso, não. A partir do momento que o agricultor entra, ele é obrigado a trabalhar com a unidade produtiva toda certificada, seja ele. desculpa. Não, é só complementando, seguindo esses princípios da agroecologia, que não é só não utilizar o veneno, Tiago, tem toda ali essa questão dos princípios que você trouxe aí, também tem que respeitar a família, a questão de como é que está trabalhando, o saneamento, então assim, são elementos também que você pode estar trazendo aí. Sim, sim. Então, eu só vou abrir um parênteses aqui que você falou dos princípios da agroecologia e orgânico. Isso é uma discussão muito ampla que a gente vem discutindo há muito tempo e que realmente a agroecologia é um passo a mais do que você manejar só com os insumos permitidos pelo Ministério da Agricultura. Então, o grupo, vamos lá para o grupo agora. E como que é feito esse controle social dentro dos grupos? Então, a partir do momento que ele é acolhido, ele é padrinhado por um grupo, ele vai para uma reunião de núcleo. Então, ele vai lá se apresentar nessa reunião de núcleo e vai dizer, ó, eu estou com um grupo aqui na região de Vitória da Conquista, eu tenho interesse de participar, aqui tem tantos grupos, tantos agricultores, a gente produz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você se apresenta nessa reunião de núcleo, onde você vai ser registrado em ata como um novo grupo dentro da Rede Povos da Mata. Então, esse é o procedimento formal de uma formalização de um novo grupo. Quando você forma um grupo, aí nós temos algumas documentações que são obrigatórios para os agricultores preencherem. Hoje, nós fizemos os usos de cinco documentos. O primeiro documento é uma ata de adesão do grupo para com a Rede Povos da Mata. É um documento coletivo do grupo. É um modelo formalizado, é só você preencher e entregar para o núcleo. nós temos um outro documento que é um documento pessoal chamado contrato e termo de responsabilidade. Nós temos um outro documento que é um documento individual chamado plano de manejo. O plano de manejo é o quê? É um desenho, é um documento bem aprofundado da unidade produtiva do agricultor. Então, ele vai ter que fazer um desenho, um croquis da unidade, ele vai contar uma história de há quanto tempo ele mora ali, como é que é o manejo, se tem animal, se não tem animal, enfim. É um documento... A forma de produção. A forma de produção. Um outro documento também que é muito importante que nós temos um grande desafio que é o agricultor ele não tem às vezes muito assim muito controle, muita anotação do que ele compra, aonde ele aplica, quando ele aplica, que é um documento chamado caderno de campo. Então, esse documento a gente tem exigido muito do agricultor e a gente tem avançado muito. A gente tem um modelo padrão da rede de povos da mata, mas às vezes o agricultor anota num... Como é que diz? Num caderninho dele, entendeu? É um caderno de campo. Porém, a gente... isso é uma forma até dele também ter essa gestão da sua área que muita gente às vezes está ali trabalhando, trabalhando e não sabe o que entra e o que sai. Então, isso também até instiga o agricultor a fazer ali essas anotações. Isso, exatamente. Aí a gente pede também para que ele guarde os cupons fiscais, as notas, porque também isso, lá na frente ele vai ver que se ele está vendendo um alface hoje a R$2, ele está perdendo dinheiro, porque ele não tem um... Quanto ele gasta com insumos ou se ele não gasta com insumos. Então, isso também é uma forma de você, lá na frente, poder ter uma estimativa de preço muito mais precisa, que também é um gargalo hoje para a gente ter quanto custa um pé de alface. E outro documento, querida, que é um documento que acontece mensalmente nos grupos, que como que acontece isso? Os agricultores eles se visitam mensalmente, tá? Então, cada unidade produtiva é visitada uma vez por mês e essa visita nós chamamos de visita de roteiro de pares, tá? Então, o agricultor ele tem um roteiro a ser seguido que hoje é um roteiro de aproximadamente umas 20, 25 a 30 perguntas, onde ele vai trazer todas as informações que tem na roça, tá? Ali presencial, seja ela da parte produtiva, seja ela da parte social, se o agricultor contrata pessoas de fora, como é que ele contrata, se é carteira assinada, se é diária, como é que é a questão ambiental da unidade produtiva, se ele tem nascentes, se ele não tem, se ele tem reserva legal, se ele tem APP, também se ele enxerga a questão da fauna silvestre, a gente também tem trazido esses elementos, né? Pra gente ver essa percepção da agricultura através de, sei lá, os animais, quais são os animais que circulam por ali, né? Aí entra a dispersão de semente, o equilíbrio daquele ambiente. Como se fosse um diagnóstico ali do trabalho do agricultor. Isso. Exatamente. E esse roteiro, então, essa visita acontece mensalmente, só que nesse momento de pandemia, nós não estamos realizando 100%, porque o Ministério da Agricultura, ele lançou, acho que foi mais ou menos ali em março, ali, meio de março, algumas recomendações e orientações pra esse momento de pandemia, pra todos os organismos participativos, pra todos os OPACs, tá? E um deles era que estavam suspensas todas as visitas presenciais pra que fossem canceladas, tá? E agora, recentemente, acho que foi na semana passada, semana retrasada, todos os OPACs tiveram uma reunião com o Ministério da Agricultura pra trazer um momento atual, né, como é que a gente tava trabalhando. Muitos agricultores estavam fazendo visitas remotas, né, através de videoconferências, de filmes, né, então, o agricultor tava fazendo algumas formas de controle social, e também outros agricultores já estavam vendo uma necessidade de fazer alguns encontros, né, levando em consideração todos esses protocolos, né, que os municípios têm, que as Organizações Mundiais de Saúde têm, e a gente conseguiu flexibilizar um pouco esse momento, ou seja, se alguns grupos se sentirem seguros, ou o agricultor se sentir seguro de receber visitas de pares, não precisa ela ser com 100% agricultores, a gente agora tá, alguns agricultores já estão fazendo, tá? Falando todos os cuidados, né, o álcool, evitar, assim, se a gente for visitar um depósito lá onde o agricultor tem lá suas ferramentas, seus insumos guardados, não vai todo mundo lá, vai só o agricultor e uma outra pessoa, né, por ser um ambiente fechado, enfim, e tentar ser o mais focado, o mais breve possível, pra que não, não, né, se disperse muito nessa reunião. Então, agora a gente tá, em alguns grupos já estão sendo flexibilizados, só que a gente ainda não discutiu esse documento tanto com a diretoria do OPAF quanto os núcleos. Nós vamos discutir esse documento dia 24, agora de novembro, né, pra tentar flexibilizar principalmente, que é o caso de vocês aí, pra agricultores novos que já fizeram todo o processo de verificação, só que nesse momento não conseguiram receber a visita de verificação, tá, que já é uma outra visita que acontece que a gente chama de olhar externo. Vamos por partes aqui, então, primeiro, primeiro eu faço, vou pedir, né, pra fazer parte de um grupo, vou me apresentar até um núcleo, tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. E aí, a partir de então, né, depois que eu já teve esse grupo formado, eu vou fazer essas visitas em pares, que foi o que você trouxe aí. Isso, que é um agricultor visitando o outro. É um agricultor visitando o outro, e que é um momento de muita partilha, né, não é só ir lá, o que é que tá usando aí, não, é um momento de você estar apresentando o seu plano de manejo pra esses agricultores, como é que você veio trabalhando ali, o que é que veio utilizando, e também é um momento de outros, olha, lá eu faço desse jeito, vem dando certo assim, então é um momento também de troca de experiência, né, que eu acho que é o mais bacana. Esse é a parte mais rica do processo, essa troca. É um intercâmbio, né, como você mesmo falou, e a sociedade trabalha muito com essa troca de experiência, então essa certificação é também mais uma forma dos agricultores estarem ali se ajudando de alguma forma, a conseguir essa certificação, então não é chegar lá, ah, Milena, como é que eu vou fazer se eu uso isso aqui ainda? Então, é uma forma deles estarem em transição, né, Tiago? Claro, e o nosso trabalho, Milena, e meus grandes amigos e amigas agricultoras, o nosso trabalho, ele é extremamente inclusivo, tá, nossa ideia é que cada vez mais as pessoas, né, entrem nesse sistema de transição, de conversão, ou que pelo menos se abram a ouvir, se abram a conhecer um manejo mais sem insumos, né, sintéticos produzidos aí pelas grandes agroindústrias, e que a gente possa, né, criar os nossos insumos, e nesse momento de troca, é isso, como é que eu, na minha propriedade, eu tô combatendo a formiga, como é que eu tô combatendo a lagarta, como é que eu tô a produção, né, se é com uma cauda, se é com um micro-organismo desistente, enfim, qual é a muda que eu uso, qual é a semente que eu uso, então, nesse, assim, nesse sistema, eu acho que isso é a coisa mais rica e mais, mais bonita que acontece, tá, só um parênteses pra gente finalizar essa questão do grupo, o seguinte, então, eu falei que no mínimo a gente considera um grupo de três pessoas, e no máximo nós consideramos também um grupo pra que não onere muito o tempo do agricultor, no máximo 12 pessoas, porque se nós for contabilizarmos uma visita mínima por ano, então, você vai visitar uma visita, né, a cada propriedade, você vai complementar o ano, sendo todas as propriedades visitadas, só que, na última auditoria do Ministério da Agricultura que nós tivemos, nós fomos recomendados a que ao agricultor que produz e comercializa bastante culturas anuais, aí entra hortaliça, milho, abóbora, feijão, nessas culturas de ciclo curto, esse agricultor, ele seja visitado no mínimo duas vezes, então, isso já vai onerar se for um grupo maior, né, se for um grupo maior, né, porque é um tempo que o agricultor tem que sair da sua propriedade, vai visitar outra, né, e tudo mais, então, a não ser que sejam num assentamento, né, numa comunidade que as pessoas são bem próximas, que já se conhece ou que faz algum tipo de controle social, principalmente através de mutirões, que é uma ferramenta também de controle social, aí a gente, assim, entende que é possível fazer, mas fora isso, não acontece, e eu acredito que é muita realidade que a gente está trazendo aqui hoje, né, Tiago, que esse bate-papo meu contigo hoje foi uma provocação de um agricultor, né, ele é daqui próximo de Planalto, ele produz café e ele já tem um grande tempo sem usar agrotóxico, e ele me vem, e não só ele, mas a maioria vem sempre com essa pergunta, né, sim, Milena, eu já produzo sem agrotóxico, eu já posso ser considerado agricultor orgânico, né, eu falei, pera lá, que eu vou ali levar um bate-papo pra vocês saber um pouco dessa lógica também, né, que tem, que está por trás da certificação, que a gente sabe, como você já até trouxe os elementos, né, tanto de produção orgânica como de produção agroecológica, e que pra você ter hoje essa certificação tem que ser baseado nessa legislação, né, do mapa, e também nos critérios da rede Povos, né, se for por meio da Alpaca, como a gente está trazendo aqui hoje. Então, só pra poder falar pra você que foi, veio dar uma provocação, né, meu agricultor, hoje a gente atua em 24 associações, Tiago, e são com diferentes sistemas produtivos, então a gente sabe que muitos tem como estar certificando hoje a solidariedade produtiva, porque a gente já, né, o CEDATO já atua lá nessa transição agroecológica de diminuir, né, de diminuir até tirar o veneno, de substituir aí a adubação por caudas, por adubação mais natural, fazer consórcios, então assim, eu acho que esse bate-papo aqui, acho que vai inspirar muitos agricultores aí, agricultoras que já vem nesse trabalho de formiguinha, né, cuidando do solo, cuidando da água, cuidando da terra, e é só mais um passo aqui que eles têm com esses elementos que você está trazendo, né, então... Qual é o nome desse agricultor? Ed, Ed, ele é fabricante de café, legal, ele é da comunidade chamado Parafuso, legal, então Ed, ele até só complementando, falou, Melena, tem muita gente aqui que está interessada em fazer o café certificado, então vamos, porque a gente começou a assistência técnica lá há pouco tempo, então eles estão super empolgados, então esse bate-papo que é não só para ele, mas para outros agricultores que já estão nesse processo e já estão se conscientizando, né, Tiago, que é a forma mais sustentável de trabalhar com a terra, né, é com os princípios da natureza, então pode mandar o seu recado para Ed. Não, Ed, primeiro eu queria, assim, parabenizá-lo, né, de você ter essa iniciativa de já ser, já é um produtor que não usa veneno, isso é uma grande alegria para mim de saber, em especial na cultura do café, que a gente não tem café aqui na nossa região, mas eu sei que a cultura do café, a lavoura do café, ela induz muito o uso de agroquímicos, né, eu não posso se dizer agora, assim, porque eu realmente não conheço o seu manejo, né, porque o manejo não é só necessariamente a questão de não usar, assim, adubo químico, enfim, não sei como é que você controla as pragas do seu cafezal, a sua formiga, enfim, mas vamos dizer que no caso você já está tudo dentro da conformidade, você já está no seu grupo formalizado, você já está com a sua documentação toda ok, tá, dentro da rede Povos da Mata, dentro, nós temos dois documentos, três documentos, na verdade, que é o estatuto, né, que nós temos, nós temos o regimento interno da associação e os manuais de procedimento, tá, isso é muito difícil de acontecer, escute bem isso que eu estou te falando, mas o prazo mínimo, por exemplo, se você está tudo dentro da conformidade, você vai ter, assim, nós achamos que é o prazo mínimo, mínimo, são seis meses, eu só conheço hoje uma agricultora que aconteceu isso de ser certificada em seis meses, hoje nós temos o número atualizadíssimo que eu mandei a planilha para o Ministério da Agricultura semana passada, nós temos 228 unidades produtivas certificadas pela Rede Pós-da-Mata e nós temos 771 agricultores certificados pela Rede Pós-da-Mata, tá, por que que tem essa diferença? Por quê? Quando você preenche a sua documentação, na sua unidade produtiva, Ed, você pode ter três ou quatro CPFs cadastrados nela, tá, a sua esposa, os seus filhos e uma outra pessoa que é parceiro ou qualquer coisa parecida, tá, então, essa somatória, essa somatória que o Ministério lança lá, ele lança por CPF, ele, se você entrar lá no site do Ministério, existe um, uma planilha, tá, que nesse momento a nossa planilha está super desatualizada, que se chama Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, tá, então, lá vai estar tudo que você produz certificado, o seu nome, o seu CPF, o seu contato, o seu endereço, e o que mais é isso, tá, certo. Pelo Ministério da Agricultura tem aquele prazo de conversão, culturas anuais, desculpa, culturas perentes, 18 meses, e transição para culturas de ciclo curto é 12 meses, tá, então, se você só produz hortaliça, coisa rápida, e aplicou um insumo não autorizado pelo Ministério, você tem um prazo de 12 meses, porque o mapa acredita que como você está mais ativo ali na terra, mexendo mais na terra, você pode melhorar essa terra, às vezes, não necessariamente possa ser que saia todo o resíduo químico de uma aplicação de um on-dave, por exemplo, e não sai, tá, mas você pode fazer uma análise química, física ou sensorial do produto final dessa terra e ele não vai ter contaminantes, tá, eu falo no produto final, mas na análise do solo pode ser que haja algum tipo de... Um exemplo, né? Um exemplo, é. Então, Ed, funciona mais ou menos assim, tá, a partir do momento que você se torna um membro, faz o controle social, tem essa documentação legal, esse período de seis meses é pra você se aprofundar e conhecer esse sistema participativo de garantia. Eu acho um tempo, às vezes, talvez um pouco curto, seis meses, mas no início nós criamos esse período e talvez a gente no futuro reveja esse prazo também. Então, é mais ou menos isso, a formalização de um grupo, como que você se torna um membro da Associação Povos da Mata e quais são os direitos e os deveres de um agricultor. Primeiro, o nome já diz, ele é obrigado a participar tanto das reuniões de grupo e eles também têm que participar da reunião de núcleo, que não está acontecendo também presencial. Quem quiser participar, aí eu vou deixar o convite aqui, dia 12 vai ter uma reunião de núcleo remotamente do Núcleo Serra Grande, onde os... Hoje, só para o conhecimento de vocês, nós temos aí na região de Vitória da Conquista, se não me engano, são sete grupos, de cinco a sete grupos, entre Vitória da Conquista, Guanambi e Cateté. Nós já temos alguns agricultores certificados aí também, que é na região lá de Guanambi. E tem alguma... E não certificaram por conta do tempo remoto aí, porque já tem gente que já está no ponto de... Não está hábito para certificar. Eu acredito que a partir do dia 24 dessa plenária de núcleo que a gente vai discutir, porque aí nós vamos ter que criar uma coisa assim, numa outra escala, é os procedimentos internos para esses novos certificados. o Ministério vai dar autonomia, porém, quem vai ser responsável vai ser nós. Uma responsabilidade um pouco maior, porque as análises de riscos são maiores. Você fazer uma visita de olhar externo remoto não está sendo simples, está sendo muito complicado. Então, eu acredito que a gente vai ter até que flexibilizar as visitas de pares, desculpa, as visitas de verificação ou olhar externo para um verificador. A gente está pensando nesse sentido também para facilitar o processo e depois você faz o fechamento final com o grupo e com o comitê final. Então, funciona mais ou menos assim. Outro dever do agricultor é ele pagar a anuidade. Então, o agricultor vai ter um custo hoje que é um valor de 140 reais. o agricultor paga por ano, certo? Que nesse momento de pandemia nós reduzimos 35%, então o agricultor hoje está pagando 90 reais para a associação e alguns núcleos eles cobram uma taxa um pouquinho a mais para o núcleo também fazer a gestão do núcleo. Se não me falha a memória o núcleo Serra Grande cobra 20 reais a mais. Que é uma taxa que fica para essa articulação do núcleo. Todo o trabalho ele é voluntário basicamente. Eu já estou na diretoria tem 5 anos eu era tesoureiro da OPAQ e agora eu sou o presidente então também não recebemos salários. Vamos ver se a gente muda agora o nosso estatuto para a gente poder também receber salário porque dentro do É uma energia que gasta vocês não param. Dentro do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil o Mirosk ele autoriza o presidente o tesoureiro ou o secretário a receber pela função que ele exerce eu posso receber como prestador de serviço eu posso através das capacitações do acompanhamento técnico eu posso receber mas não como o presidente nesse momento ninguém recebe pela função que exerce dentro da associação mas enfim então o custo hoje para o agricultor é esse uma outra coisa que eu esqueci de falar muito importante o que a rede de povos da mata certifica hoje que nós chamamos de escopos então nós certificamos escopo primário vegetal que são os alimentos em natura tá então os alimentos em natura que saem da sua unidade produtiva e vai para a feira é porta-bissas né oi porta-bissas esses produtos mais isso frutas tudo leguminosas tubéculos enfim tudo que é vegetal do reino vegetal geral entra nesse escopo nós certificamos também o escopo animal o animal nós não temos nenhuma unidade produtiva ainda certificada pela rede de povos da mata porém nós somos aptos a certificar quando eu falo animal nesse momento o escopo primário animal o que que é o animal vivo tá que é um grande desafio principalmente pela questão da alimentação das aves ou dos contaminantes enfim dos animais a questão também das prevenções né hoje a gente tem a homeopatia como o principal acho que é um dos principais manejos para você prevenir as doenças enfim verminoses as vacinas que o ministério da agricultura obriga esse o agricultor ele pode dar tá no caso do bovino se eu não me engano e das aves são três vacinas duas ou três vacinas que são obrigatórias é mentira ele tem que dar só um parênteses nesse escopo aí animal porque a maioria das associações que a gente trabalha hoje são com criação de galinhas caipiras onde a gente já vem trabalhando isso né de substituição da alimentação de milho transgênico né de soja transgênica pelos vegetais mesmo que tem ali tanto milho crioulo mas também usar a moringa usar a palma então leoncena então a gente já vem fazendo esse trabalho com essas associações que estão aqui nos assistindo esses agricultores então muitos já tem esse passo sabe Tiago que a gente já mostra assim ó vocês podem certificar também ali sua galinha os ovos porque mas tem que ter esse cuidado na alimentação e a gente já vem trabalhando também né no uso de plantas medicinais tanto alho como antibiótico natural limão babosa fizemos também um bate-papo aqui sobre homeopatia rural recentemente então só para mostrar para eles aí que estão nos assistindo que também tem essa oportunidade de certificar e que tem muita gente querendo né Tiago acho que a maioria das unidades dos grupos que fazem parte adoraria ter uma galinha caipira ou um ovo que vem nessa certificação então maravilha então você falou agora da questão do ovo agroecológico o Ed fez aquela pergunta esqueci de falar para ele antigamente antigamente o ministério ele também reconhecia as termologias agroecologia biodinâmico ecológico natural dentro do escopo orgânico tá por que que eu digo isso porque antigamente todo mundo que utilizava dessas nomenclaturas eram aptos eram possíveis de auditorias tá do ministério e recentemente eu acho que foi não sei se foi no ano passado ou no final de 2018 o ministério lançou uma nota técnica nota técnica 01 retirando todas essas nomenclaturas que eram possíveis de serem auditadas e deixou só orgânico então hoje para você fazer o uso do sistema brasileiro de certificação orgânica é só com a nomenclatura orgânico tá a não ser que você crie metodologias de certificações agroecológicas tá alguém que tenha um modelo de certificação agroecológica que também nós estamos pensando no futuro nós poder agregar um valor para aquele agricultor que trabalha de forma orgânica mas também agroecológico então ele vai ter uma estrelinha ele vai ter um plus para isso tá porque às vezes vai que a gente não sabe como é que é o governo daqui 10 anos 5 anos não exista mais essa ferramenta de sistema participativo de garantia reconhecida pelo Ministério da Agricultura opa mas nós já temos uma certificação nossa que vai garantir a rastreabilidade do produto para o consumidor final para o outro agricultor comer então isso é uma coisa também que nós dentro da rede de povos da marca estamos pensando e a gente vai avançar nisso tá outra coisa que nós certificamos a questão dos processamentos tanto de vegetal e animal então você vai vai pegar lá a sua abóbora e vai vai fazer uma geleia uma fruta e vai fazer um doce então aí você vai ter que ter uma unidade de beneficiamento para certificar esse produto tá então você vai ter um outro escopo que quando quando eu falo de outro escopo é uma outra documentação é um outro plano de manejo é uma outra visita que você tem que fazer mesmo que seja dentro da unidade produtiva você tem que fazer uma outra visita porque é um outro documento que você vai preencher tá porque já entra uma limpeza ali que é para fazer uma geleia para fazer um doce algo né uma polpa então tem que ter outros equipamentos isso isso porque aí tem que ter adequado para fazer essa produção aí por exemplo como é que funciona a agroindústria bem rapidamente quem vai legalizar essa agroindústria não é a rede de povos da mata não viu pessoal quem vai legalizar são os órgãos competentes a quais vocês vão certificar por exemplo se você for certificar polpa aí é ministério da agricultura então vocês vão ter que ter o selo de inspeção federal se eu não me engano é o CIF tá se vocês forem certificar por exemplo vamos dizer geleia doces e geleias aí o município pode te dar é como é o nome é o selo de inspeção municipal é não sim mas antes do sim tem a é poxa vigilância sanitária tem sim então você tem que estar com a vigilância sanitária ok pelo município e o seu alvará de funcionamento caso você não tenha isso você nunca vai certificar sua agroindústria como orgânico tá então o primeiro passo para o processamento é esse vigilância sanitária alvará de funcionamento aí se você for estadual melba pode ser estadual aí também são outras outros órgãos competentes aí o final da certificação aí que a rede de povos da mata vai certificar porque para você certificar um produto processado você tem que ter a matéria-prima certificada você tem que ter se você usa açúcar o açúcar tem que ser certificado se você usa farinha as farinhas os farinassos tem que ser certificado então toda a cadeia você vai ter que provar isso nas visitas através das notas fiscais então a gente tem aqui algumas agroindústrias de casa de farinha temos umas três aqui moções em bom Jesus da Serra então assim a gente já tem algumas que já também pode estar nesse olhar porque eles já trabalham também com a mantioca ali nesse processo orgânico né mas já todas tem o alvará tudo direitinho então aí esses detalhes que a gente tem que buscar para saber porque foi recentemente né eles um foi reforma o outro foi construção então eles estão inaugurou agora no meio da pandemia já estão com farinha então olha corre na paz tem duas coisas tem duas outra coisa que eu queria convidar também vocês agricultores em especial e agricultoras que trabalham com o processamento é amanhã daqui nas próximas terça-feiras nós estamos fazendo uma capacitação geral é sobre o escopo agroindústria está sendo muito legal tivemos terça-feira passada é e se eu não me engano amanhã é seis horas que começa e ele está sendo é é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube através do projeto que se chama circuitos agroecológicos tá eu posso depois passar para você Melina e você eu quero então é muito legal que está falando só sobre água em dúvida certificação enfim hoje nós temos duas duas alternativas que é bem interessante é bem legal que recentemente também aconteceu que um é através do selo arte eu não sei se você já ouviu falar que é um selo do ministério também porém ele é muito vinculado a questão é das das coisas artesanais né pode ser até uma casa de farinha e uma outra lei muito interessante que é através de unidade de processamento através de MEIs que são os microempreendedores individuais que está muito simplificado está muito interessante porém que também tem que ter esse controle social bem feito mas você pode beneficiar por exemplo numa cozinha domiciliar entendeu desde que você tem todos os critérios que a vigilante vai exigir né e o grupo vai ter que também fazer as visitas mas enfim é bem interessante então eu estou convidando vocês amanhã a participarem não tem curso nenhum é sete horas seis horas amanhã tá e o outro faltador escopo vamos avançar encaminhando vamos avançar é bora eu só vou falar assim que eu vou estar encaminhando que a gente tem alguns jovens que trabalham nessas comunidades que são já agentes comunitários rurais né vou estar jogando lá no grupo deles hoje sobre essa capacitação de amanhã que é interessante porque eles já podem também estar ali despertando isso né dentro da comunidade bom Milena o outro o outro escopo que a rede de agroecologia povos da mata certifica é o escopo de processamento animal tá porque como havia dito antes uma coisa é nós certificarmos a nossa galinhazinha viva ali com alimentação homeopatia e né o manejo do pastos enfim principalmente o bem-estar animal viu todo animal que é certificado é o bem-estar animal ok é mas quando você vai abater uma ave vai vender um ovo como orgânico vai vender lá sei lá um porquinho como orgânico aí a lei já é um pouco mais cabeluda porque aí você vai ter que ter um abatedouro certificado certificado desculpa primeiro legalizado pela vigilância municipais eu não sei como é que funciona a questão do abatedouro e o último processo é é entra a certificação né uma coisa interessante que nós vemos trabalhando dentro da parte de processamento seja ele vegetal e animal é que é uma unidade de beneficiamento ela pode trabalhar e a lei ela autoriza com alimentos convencionais e alimentos orgânicos tá desde que esses alimentos não sejam trabalhados no mesmo dia a gente acredita que é o bom seria por exemplo faz tudo que tem para fazer de orgânico depois você volta a fazer o convencional desde que você tem que fazer toda a higienização dessa agroindústria com os produtos que você possa usar dentro da certificação orgânica mas uma unidade de processamento a lei ela autoriza quer dizer a rede autoriza a fazer isso tá pra não ter a contaminação exatamente porque hoje em dia a gente sabe que você tem uma agroindústria é caro então às vezes tem agricultores que fazem parcerias com agroindústrias que eu acho fantástico o cara já tem lá uma unidade e três dias da semana o negócio tá fechado e ele já tem tudo legalizado então você pode fazer sim uma parceria com essa agroindústria e você vai trabalhar com seu com seu alimento rastreado com todas as declarações de transição notas fiscais nesse ambiente que já tá legalizado pelas vigilâncias e o último escopo que nós temos trabalhado em especial no núcleo Monte Pascoal é a questão do extrativismo eu não sei se vocês têm algum tipo de extrativismo aí na região de vocês temos em Porto Seguro e também temos na região do território direcê com algumas frutas os agricultores coletam pode ser em unidades de conservação ou em pastos fundo de pasto aí vai depender muito da região de onde tá inserido os agricultores mas também a gente vem a gente vem trazendo aqui a questão do licuri pra ver se começa né esse trabalho mas ainda é iniciante nós queremos também avançar aqui com a questão das frutas nativas que a gente tem algumas frutas nativas aqui na Mata Atlântica então a gente tem já aberto um diálogo com algumas pessoas pra gente poder avançar também nesse escopo então basicamente é isso que a rede povos da Mata certifica nós estamos pensando em também dar entrada talvez ainda esse ano num escopo de insumos que aí a gente vai poder certificar mudas e insumos tá que também é uma outra é um outro viés que a gente sente muita necessidade de de adquirir né produtos então quando a gente tem dentro da rede povos da Mata produtores produzindo insumos é caldas né prontas já ou mudas enfim a gente consegue vender dentro da rede povos da Mata sem ter em especial as sementes do Renazan que é um registro nacional de sementes orgânicas né quer dizer todo tipo de semente tem que ter esse registro no Ministério da Agricultura é que é uma coisa um pouco difícil de conseguir e é um pouco caro também pra ter os né são tipo laboratórios enfim pra você ter toda a parte de germinação de perda de germinação das sementes então mas se nós tivemos um modelo dentro da rede povos da Mata interno nós vamos atestar esse produto nós não vamos certificar ele mas nós vamos atestar que ele é um produto que tem o manejo orgânico dentro das unidades produtivas dos agricultores mas se nós formos vendermos em casas para terceiros em casa de sei lá casa de agropecuária por exemplo aí não aí nós precisamos certificar esse produto tá pra sair com o pelo bonitinho enfim mas a gente ainda não a gente ainda não trabalha com esse escopo vou pedir só pra você inserir nesse seu bate-papo se você tem alguma experiência já de certificação de mel porque a gente tem uma comunidade aqui em Santa Cruz da Vitória que tá nesse processo né de tá reformando a casa do mel então eles também pode ser um grupo que possa também interessar em certificar né sabendo que as abelhas a gente não consegue né colocar onde é que pode ou não pode então as abelhas elas têm uma uma as abelhas não os apiários eles têm uma uma legislação uma legislação não ele tem um é como é que se diz um artigo é um dentro da lei das instruções normativas nós temos uma instrução normativa chamado número 46 do Ministério da Agricultura de 2011 e teve uma resolução que ampliou algumas coisas em 2014 tá é lá fala da questão da localização dos apiários pra você poder certificar também é inicialmente a gente tem que certificar a localização desses apiários tá é recentemente nós tivemos uma conversa muito boa inclusive tivemos a participação aí do pessoal da do Gilfredo como é que é do MPA isso eu convidei o MPA pra participar desse diálogo com a com o Ministério da Agricultura pra gente avançar nesse escopo de certificação de mel tá é hoje na rede de povos da mata nós só temos uma casa de mel é eu acho que já tá certificada ou se tá faltando eu acho que tá faltando pouca coisinha pra certificar que é lá na região de Porto Seguro tá é é uma parceria que a casa do mel ela já tá com sim ela tem o selo de inspeção municipal só que por enquanto ela ela só vai poder vender o mel como orgânico dentro do município tá e eles já estão tentando também dar entrada na questão do selo estadual que aí pra começar a vender logo em Porto Seguro que a demanda também é bastante no município eles já deram entrada pra e já tá tudo pronto é uma parceria que eles têm com uma é com um pessoal lá de Arraial da Ajuda então os apiários eles estão localizados dentro de uma aldeia indígena tá então esses apiários eles não têm interferência é num raio de aproximadamente três quilômetros num raio quando eu digo é tanto pro norte sul leste oeste ele não pode ter interferência de cidades grandes de lixões de indústrias porque a legislação fala é essa antigamente era um raio de cinco quilômetros é eu sabia que era de cinco agora tá de quanto? três quilômetros três olha de milímetro a Rapsbelipra mesmo ela consegue chegar tem estudos que falam né que essas Europa aí chega até cinco quilômetros mas então aí tem muita questão da alimentação das abelhas em período de pouca florada é florada então você também se for alimentar essas abelhas você tem que ter um plano de manejo se você for alimentar as abelhas com açúcar essa açúcar tem que ser certificada também tá ou você vai ter que guardar um pouco do mel você não vai tirar cem por cento do mel das como é que é o nome das colquinhas do que? do ninho onde fica ali dos ninhos eu tenho outro nome mas eu não lembro agora então você deixa isso pra poder alimentar as abelhas num período de pouca florada enfim tem tudo isso mas hoje nós temos sim uma agroindústria já pronta pra certificar o mel em porto seguro é a única bacana adorei saber já vou até mandar pro pessoal pesquisar porque é o momento também de trocar de saber como é que o pessoal fez lá então é uma boa troca nós temos os documentos também que é um plano de manejo pros apiários os rodeios de visita de pares também pros apiários é todo ela sai um pouco do escopo animal e aí ela é focada um pouco mais nessa questão só das abelhas porque é um pouco assim é um pouco complexo e o pessoal principalmente o pessoal do MPA eles tem uma estrutura muito grande aí sim muitas mulheres envolvidas aí nesses trabalhos é uma referência aqui bacana pra gente é isso Tiago acho que você trouxe aí muitos elementos pra desafiar nossos agricultores mas que também pra alegrar porque é mais uma possibilidade uma ferramenta que a gente acha que está tão distante quero certificar nunca vou eu já escuto nunca vou conseguir certificar meu produto é muito difícil então a gente sabe da complexidade que tem mas a gente vê dentro da da OPAQ mesmo dentro da rede Pobos da Mata uma possibilidade viável pros agricultores tanto é que hoje eu faço parte de uma como consumidora por enquanto mas eu já sei o processo que funciona e acredito que os agricultores também tem essa possibilidade de estar participando de estar buscando e tem todas essas vantagens que a gente trouxe aí o agricultor nunca vai estar isolado ele vai estar sempre movimentando ali dentro de uma rede onde vai ter esses intercâmbios esses conhecimentos partilhados e não vai estar só levando os produtos de qualidade como a gente trouxe aí mas também vai ter todo o desenvolvimento que você falou agora aí da apicultura ele vai ter que ter uma preocupação ali tanto ambiental como social como econômico então a sustentabilidade entra nessa rede Pobos da Mata e a segurança de ter um alimento sem veneno para a nossa família como segurança alimentar como para as outras famílias que esses agricultores escoam seus alimentos e agradecer você mesmo fazer suas considerações mas já vou despedindo fazendo as minhas que gostei muito porque a gente vê que a rede Pobos essa forma de estar certificando valoriza o protagonista dessa história toda que são os agricultores e agricultoras que estão aí nos assistindo então agradeço mesmo Tiago por esse tanto de informação então uma coisa só para já vou dando os encaminhos finais então nós falamos toda dessa parte né burocrática que o agricultor tem que fazer enfim mas a gente sabe que o agricultor ele vai ele vai assim gastar seu tempo se dedicar produzir mais a partir do momento que ele tem uma vamos dizer que uma garantia de escoamento desses produtos né eu não conheço muito a forma de comercialização desses agricultores tá aí do território de vocês mas hoje nós temos dentro da rede Pobos da Mata aproximadamente 20 feiras certificadas no estado todo tá nós temos também um circuito de circulação e comercialização dos produtos certificados tá é às vezes a gente recebe alguns produtos daí né da região de vocês então a gente chama a gente tem três VLs hoje que são os circuitos curtos médios e longos tá os curtos que eu me refiro são as feiras são as entregas de delivery né são as entregas de cestas é pode entrar aí também os circuitos curtos é os famosos os CSAs né que são os consumidores que sustentam a agricultura que é uma forma de organização de consumo maravilhosa né aqui a gente tem já tem alguns modelos né é então maravilha nós tentamos avançar com as cooperativas de consumidores também aqui mas ainda não engrenou muito os circuitos médios eles já acontecem com frequência então a gente circula produtos tanto do extremo sul pra litoral sul litoral sul pra baixo sul baixo sul lá pra salvador e salvador pra Irecê tá amanhã por exemplo tá saindo um carro um transporte lá de Irecê que leva pro entreposto de salvador de salvador vai pro entreposto aqui de dois reações onde vocês visitaram lá o assentamento faz a distribuição depois vem pro litoral sul aqui pra Serra Grande e Leos e vice-versa então nós ofertamos produtos daqui da nossa região e o território de Irecê e Baixo Sul oferta os seus produtos e nós criamos uma janela de demandas né então pô tem 500 tem 500 quilos de abóbora então a gente vai a gente vai demandar desses agricultores 400 quilos aí vai dividindo isso né tal 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 e o outro circuito que é um circuito longo que acontece vamos dizer aí talvez uma vez por mês ou talvez até duas vezes por mês que aí já é Bahia São Paulo São Paulo Paraná Rio Grande Sul e Santa Catarina tá o circuito ele já acontece né às vezes de forma um pouco mais individual mas quando tem produção excessiva de alguns produtos a gente manda pra lá tá o único focão orgânico que nós já tivemos no estado aqui eu acredito que eu acho que no Brasil a COPDC ela foi certificada naquela época agora ela voltou de novo ela tinha dado uma parada porque a gente eles foram fizeram algumas melhorias lá e estavam fazendo algumas melhorias mas o milho de encontrar aqui a matéria prima certificada para fazer assim para ter viabilidade econômica a gente nunca conseguiu então o único lote que saiu que esse milho ele veio do Paraná que é a produção de milho tantas sementes de milho aqui os guardiões de sementes na redondeza aqui então o agricultor tem que se programar porque por exemplo se eu não me engano vieram 14 toneladas de milho para fazer só esse lote de flocão então para você juntar 14 toneladas de milho aqui por exemplo aqui na nossa região não tem seja ele piolo seja ele híbrido entendeu é difícil então a gente precisa incentivar os agricultores a fazer isso a COPIRC hoje me parece que ela voltou a ser certificada o foco deles da COPIRC é produtos não transgênicos então todo o produto que sai da COPIRC eles fazem o teste de transgenia porém não são orgânicos isso é muito assim às vezes confunde um pouco o consumidor a COPIRC orgânico não necessariamente está apta a beneficiar matéria-prima orgânica mas 90% 95% do todos os derivados que eles trabalham é não transgênico é claro que o orgânico também não é transgênico porque dentro da legislação 10.831 transgenia ela nunca vai ser certificada então se você tem uma semente transgênica mas faz um manejo orgânico pode esquecer você nunca vai certificar é importante as sementes criolas nesse processo todo é então assim porque a gente tenta trabalhar todas essas pontes porque não adianta você só incentivar a agricultura a produzir e também não ter algumas formas de comercialização o agricultor não vai avançar muito né então o agricultor que vai ser certificado pela Povos da Mata ele pode adentrar nesses circuitos vocês estão numa posição estratégica muito interessante porque a a 116 passa aí dentro de Vitória da Conquista né então é uma BR que corta o Brasil e vai pra cima e vai pra baixo enfim então são é fácil em um circuito desse né sim seria muito fácil muito mais é fácil hoje a gente basicamente a gente circula pela 101 né mas pela 116 eu acho que também tem um potencial muito grande mas é isso eu gostaria de deixar então aqui só os agradecimentos do CEDASB também agradecer todos os agricultores que estão envolvidos na rede de povos da mata aí nos territórios sudoeste médio sudoeste eu não sei qual que é o território lá de Guanambi Guanambi é é médio é médio então e o desafio maior na realidade Milena CEDASB e as instituições parceiras que eu vejo aí no território norte de vocês a gente precisa fomentar no futuro e eu acho que isso já vem acontecendo é a criação de um pré-núcleo aí de um núcleo pra que vocês tenham autonomia pra que vocês caminhem com as próprias pernas de vocês e quem sabe vocês tenham o parque de vocês aí né e até pra poder abraçar esses agricultores que estão aqui ao redor né Tiago inclusive os que a gente tá trazendo aqui eles já vêm produzindo de forma fazendo essa transição já vêm tendo um processo que possa estar certificando mas eu vejo muito difícil hoje eles irem até Serra Grande então é interessante isso aqui até pra 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 buscar mais esses agricultores pra perto então sim sim é é a possibilidade né se não tivesse a pandemia eu até já tinha falado aqui com a coordenação do núcleo pra gente poder fazer as reuniões itinerantes já acontece mas nunca aconteceu aí no território de vocês nós íamos levar uma reunião aí pra pra conquista mas agora não tá dando pra fazer mas acho que que a gente precisa e fica aqui pra que vocês dentro de um projeto como esse numa envergadura de um projeto grande pensar no apoio de criação de um núcleo pra vocês aí porque a gente é muito pequeno a Bahia é muito grande e a gente não consegue assim incluir tantos agricultores que a gente tem vontade de incluir né então também eu faço aqui uma uma solicitação pra que vocês aí de Vitória da Conquista e do território pensem nisso com carinho porque se você já trabalha com a base fica muito mais fácil né os agricultores já estão mobilizados alguns já podem que sejam já estão organizados e aí o processo metodológico é simples né a gente já tem essa ferramenta pronta é simples de replicar ela e a rede Pós-da-Mata tá com muita vontade de fazer isso tá então agradecemos aí a todo mundo que ficou aí uma hora e meia quase nos ouvindo Milena pode disponibilizar meu telefone aí pras pessoas não tem problema vamos colocar aqui embaixo quem quiser tirar dúvida ligar saber a gente tá disponível pra conversar e dialogar tá bom e outro detalhe Tiago pra essas pessoas que querem formar os grupos né tem também esses grupos aqui da região que eles podem tá procurando né tem Pablo tem Elisa que é a coordenadora do grupo que eu faço parte Elisa já rodou em algumas comunidades comigo então acesso a ela que é fácil né Pablo também é consultor de alguma dessas comunidades que a gente trabalha então são pessoas também que podem estar auxiliando nessa tirar dúvida né inicial Perfeito Pablo Pablo e Elisa são as pessoas certas a procurarem aí no território tem outro menino também que eu não lembro Rogério também aqui do CEDASB que ele também tá envolvendo sim Rogério já participou de várias capacitações já escutou bastante a gente enfim vocês também amparados por pessoas que tem um conhecimento que pode contribuir muito pra pra essa certificação adentrar de vez aí o território de vocês cada vez mais valeu Tiago viu gratidão mesmo bons caminhos obrigado e bom trabalho pra todos e uma excelente semana valeu querido até mais então é isso pessoal agradecemos a todos e a todas temos o site da rede povos da mata que vai ficar disponível embaixo pra vocês pesquisarem e temos também o site do CEDASB temos o Instagram Facebook as redes sociais pra vocês chegarem lá tirarem suas dúvidas e poderem contar com a gente sempre então um abraço e até a próxima até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia produtivo projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia executado pela CAR Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial